As lâmpadas incandescentes com potência de até 60 watts estão proibidas de serem comercializadas no Brasil a partir desta quarta-feira. O objetivo da medida é aumentar a oferta para o consumidor das lâmpadas com maior economia de energia e durabilidade, como é o caso das lâmpadas fluorescentes. Atualmente, 70% dos lares brasileiros usam as lâmpadas incandescentes de 60 watts, mas as fluorescentes são quatro vezes mais econômicas e duram de 8 a 10 vezes mais. De Brasília, Leandro Alarcon.